Passei! Rony, tu não marca ninguém, Rony. Tu não está marcando ninguém. Eu estou marcando ninguém. Se não, Abraão vai saltar a barra. O foguete vem aqui, você não vai colocar embaixo. Tudo bem, não, não, não. Tu não está marcando ninguém. Tu não porque eu ardei a moto. Lá vai esconder. . . . . Eu já falei já? Que a policia disse que não podia sair de careta Os caras estão passando A viatura passou lá embaixo A Civil, a Petra e a Caatinga Que é aquela motona da Chocolate Quebrando a maçã O salve que a policia fez, deu um salve Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Cara, solzinho Calma Volta, volta Volta a batalha Vai ter festa O calão, a outra é tua O que fez o gol na estante? Caô, o que fez o gol na estante aí? O que fez o gol na estante? O que fez o gol na estante?